Você é atleta, oitava, 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 a prédio não te enganou Vai, 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 vai Não vou, que eu não sou ninguém de quem começa a esquecer A tristeza de um ano que passou Não, não é só você que vou pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um ano A mim você não sabe Chamei e mandou dizer Certo, eu não sou uma voz O mundo vai te lembrar Junte ao seu exameção A minha porra só a você que é De uma verdade ao seu nosso A minha porra só a senhora A minha porra só a voz trade É a minha porra só a voz se doer Vai, 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 vai Eu não sou ninguém de mim Quem começa a esquecer A vista é a verdade Que passou Não é só você Pra ver O meu ser Na vida De novo Eu não sei De novo Eu não sei Música